Gostou do nosso conteúdo? Deixe seu like, comente, compartilhe e ative o sininho de notificação. Obrigado! Hoje eu acordei com gosto na sua boca, na minha O cheiro tão gostoso do perfume misturado com o cheiro da bebida Nesse quarto escuro, você é tudo o que eu queria Nesse quarto escuro, você é tudo o que eu queria Ontem eu dormi num motel, você me trouxe pra casa Exagerei na bebida, amor, não lembro de nada Mas vou te avisando, hoje você não escapa Mas vou te avisando, hoje um chicote estrala Hoje um chicote estrala, se você deitar na cama O quarto espelhando, a minha luz vai gemer, falando que me ama Hoje um chicote estrala, se você deitar na cama O quarto espelhando, a minha luz vai gemer, falando que me ama Quando eu dormi num motel, você me trouxe pra casa Exagerei na bebida, amor, não lembro de nada Mas vou te avisando, hoje você não escapa Mas vou te avisando, que hoje um chicote estrala Hoje um chicote estrala, se você deitar na cama O quarto espelhando, a minha luz vai gemer, falando que me ama Hoje um chicote estrala, se você deitar na cama O quarto espelhando, a minha luz vai gemer, falando que me ama Oh, 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 oh A minha alma Oh, 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 oh A minha alma Ô Bela, cadê seus brincos? Cadê os brincos de Bela? Pois Bela não tinha brinco, fui aonde tinha brinco, bebi que deu a Bela A minha namorada ainda hoje, chora ainda hoje, chora ainda hoje, chora A minha namorada ainda hoje, chora ainda hoje, chora ainda hoje, chora Ô Bela, cadê seus brincos? Cadê os brincos de Bela? Pois Bela não tinha brinco, fui aonde tinha brinco, bebi que deu a Bela A minha namorada ainda hoje, chora ainda hoje, chora ainda hoje, chora Eu vi Bela chorando na noite de São João, fiquei chorando mais bela, vale da consolação A minha namorada ainda hoje, chora ainda hoje, chora ainda hoje, chora A minha namorada ainda hoje, chora ainda hoje, chora ainda hoje, chora Ô Bela, cadê seus brincos? Cadê os brincos de Bela? Pois Bela não tinha brinco, fui aonde tinha brinco, bebi que deu a Bela A minha namorada ainda hoje, chora ainda hoje, chora ainda hoje, chora A minha namorada ainda hoje, chora ainda hoje, chora A minha namorada ainda hoje, chora O Tuto Comirinho Cavalo selado, com a lua espora, balanço pro rock, minha veja agora A lua batiteira, segura esse rabo na marca do cal, quero reboetado Cavalo selado, com a lua espora, balanço pro rock, minha veja agora A lua batiteira, segura esse rabo na marca do cal, quero reboetado O combustível do raqueiro, é um litro de velho, parecendo um gangá, o boi não fica em pé O combustível do baqueiro, é um litro de velho, parecendo um gangá, o boi não fica em pé Onde tem bolão, eu tô no meio, paquejado eu tô no meio, curtindo com as vaqueirinhas No meio do desmantelho, no meio do desmantelho Cavalo selado, com a lua espora, balanço pro rock, minha veja agora A lua batiteira, segura esse rabo na marca do cal, quero reboetado Cavalo selado, com a lua espora, balanço pro rock, minha veja agora A lua batiteira, segura esse rabo na marca do cal, quero reboetado O combustível do raqueiro, é um litro de velho, parecendo um gangá, o boi não fica em pé O combustível do raqueiro, é um litro de velho, parecendo um gangá, o boi não fica em pé Onde tem bolão, eu tô no meio, paquejado eu tô no meio, curtindo com as vaqueirinhas No meio do desmantelho, o combustível do raqueiro, é um litro de velho, parecendo um gangá, o boi não fica em pé Onde tem bolão, eu tô no meio, paquejado eu tô no meio, curtindo com as vaqueirinhas No meio do desmantelho Onde tem bolão, eu tô no meio, curtindo com as vaqueiras Vou orando em Nova York, deixei o norte e vim trabalhar Eu não sei falar inglês, só português e ruim pra danar Conheci uma americana, terminei uma cama só pra me ajudar Um quartinho no canto da casa, e toda noite ela estava lá Ela disse Ela disse Os malvins, os malvins, I love you more Ela disse Os malvins, os malvins, I love you more Vou orando em Nova York, deixei o norte e vim trabalhar Eu não sei falar inglês, só português e ruim pra danar Conheci uma americana, e me deu uma cama só pra me ajudar Um quartinho no canto da casa, e toda noite ela estava lá Ela disse Ela disse Os malvins, os malvins, I love you more Ela disse Os malvins, os malvins, I love you more É mais de companhia, só lembrando que é pica Fizeram um forró na pica em João Pessoa Botaram a plaquinha, só entra mulher boa Porteiro é durão, e quem tenta se complica Aqui no forró da pica, só entra mulher bonita As mulher bonita vai entrar na pica Vai entrar na pica Fizeram um forró na pica em João Pessoa Botaram a plaquinha, só entra mulher boa O porteiro é durão, e quem tenta se complica Aqui no forró da pica, só entra mulher bonita As mulher bonita vai entrar na pica As mulher bonita vai entrar na pica Vai entrar na pica Vai entrar na pica Alô, gatinho, quem diz onde esgotar? Tô lavando meu carro, passo já pra te pegar Abri o porta-mala, naquele mesmo bar Bota forró furando, é dois pra lá, é dois pra cá E eu disse Ei, gatinho, quem diz onde esgotar? Tô lavando meu carro, passo já pra te pegar Abri o porta-mala, naquele mesmo bar Bota forró furando, é dois pra lá, é dois pra cá É no meu bobolo É no meu bobolo Ei, gatinho, quem diz onde esgotar? Tô lavando meu carro, passo já pra te pegar Abri o porta-mala, naquele mesmo bar Bota forró furando, é dois pra lá, é dois pra cá E eu disse Ei, gatinho, quem diz onde esgotar? Tô lavando meu carro, passo já pra te pegar Abri o porta-mala, naquele mesmo bar Bota forró furando, é dois pra lá, é dois pra cá É no meu bobolo É no meu bobolo A gente fica doido e dá virose até o anzol É no meu bobolo É no meu bobolo Um ar bem geladinho, no escurinho, nós namoramos É no meu bobolo É no meu bobolo Um ar bem geladinho, no escurinho, nós namoramos É no meu bobolo É no meu bobolo Um ar bem geladinho, no escurinho, nós namoramos É no meu bobolo É no meu robô Capéu de palha, raiva na cara No horizonte aquela, loja que não se acaba Doge de Rambois, quinhentos estacionados Nosso fris era caçamba e o de gelo gelado Cara do Nelore, do cordão de ouro Endurada no pescoço, ela chega e mexe o louco Chegou sexta-feira, abriu a porteira Vem de blogueira, a boiadeira Entra casada, entra solteira Agora a porra ficou séria, ela gruda Paredão berra, nós luta Nós chega ela, balançando a rabar Agora a porra ficou séria, ela gruda Paredão berra, nós luta Nós chega ela, balançando a rabar Agora a porra ficou séria, ela gruda Paredão berra, nós luta Nós chega ela, balançando a rabar Agora a porra ficou séria, ela gruda Paredão berra, nós luta Nós chega ela, balançando a rabar Capéu de palha, raiva na cara No horizonte daquela, loja que não se acaba Loja de Rambuí, quinhentos estacionados Nosso fris era caçando, meio de gelo gelado Cara do Nelore, do cordão de ouro Indurado no pescoço, ela chega e mexe o louro Chegou a sexta-feira, abriu a porteira Vem de blogueira, a boiadeira Entra casada, entra solteira Agora a porra ficou séria, ela luta Parei pra um berra, mas luta Nós é gaela, avançando a raba Agora a porra ficou séria, ela luta Parei pra um berra, nós luta Nós é gaela, avançando a raba Agora a porra ficou séria, ela luta Parei pra um berra, nós luta Nós é gaela, avançando a raba Agora a porra ficou séria Ela é grota, parei da terra Mas nunca nega ela Vai lançar na rapa É uma separação aí Alô, Grupo Soberano, meu parceiro Né de Maria Tem padrão de elegância Ela é top essa mulher A rainha do piseiro Com sua volta no pé Vai chegando diferente Vai chamando atenção Vai dançando e rebolando Arrasando os corações Ela é padrão de elegância Ela é top essa mulher Com sua volta no pé E vai chamando atenção Vai dançando e rebolando Arrasando o coração Ela é padrão de elegância Ela é top essa mulher Com sua volta no pé Vai chegando diferente Vai chamando atenção Vai dançando e rebolando Arrasando os coração Ela é padrão de elegância Ela é top essa mulher Com sua volta no pé Com sua volta no pé E vai chamando atenção Vai dançando e rebolando Arrasando os coração Arrasando os coração Ela é padrão de elegância Ela é top essa mulher Ela é top essa mulher Ela é top essa mulher Com sua volta no pé E vai chamando atenção Vai dançando e rebolando Vai dançando e rebolando Vai dançando e rebolando Arrasando os coração Devagarinho ela vai pra cima Vai tomando o MD Pra aumentar a adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo Vagarinho ela vai pra cima Vai tomando o MD Pra aumentar a adrenalina Ela gemeu quando eu botei dentro Vou cutucada não tava no vento Ela gemeu quando eu botei dentro, vou cutucada não tava no vento A garinha ela vai pra baixo, a garinha ela vai pra cima Vai tomando o MD pra aumentar a adrenalina A garinha ela vai pra baixo, a garinha ela vai pra cima Vai tomando o MD pra aumentar a adrenalina Ela gemeu quando eu botei dentro, vou cutucada não tava no vento Ela gemeu quando eu botei dentro, vou cutucada não tava no vento Olha menina, tu só pensa em beijar Eu quero chucu, chucu, tchê, 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 tchá, tchá Daí a boca, festa, acaba e o dia vem Eu não peguei ninguém, eu não peguei ninguém Olha menina, tu só pensa em beijar Eu quero chucu, chucu, tchê, 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 tchá, tchá Daí a boca, festa, acaba e o dia vem Eu não peguei ninguém, eu não peguei ninguém Eu quero é fazer o chucu, chucu Eu quero é fazer o chucu, chucu Eu quero é fazer o chucu, chucu Rapidinho atrás do palco, tchá, 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 que é vucu, vucu Eu quero é fazer o chucu, chucu Eu quero é fazer o chucu, chucu Rapidinho atrás do palco, tchá, 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 que é vucu, vucu Olha menina, tu só pensa em beijar Eu quero chucu, chucu Daí a boca a festa acaba e o dia vem Eu não comi ninguém, eu não comi ninguém Olha menina, tu só pensa em beijar Eu quero chucu, chucu, chucu Daí a boca a festa acaba e o dia vem Eu não comi ninguém, eu não comi ninguém Eu quero é fazer o chucu, chucu Rapidinho atrás do palco, tchaca-tchaca, é vucu-vucu Rapidinho atrás do palco, tchaca-tchaca, é vucu-vucu DJ Chagas Filho, inexplicável Gostou do nosso conteúdo? Deixe seu like, comente, compartilhe e ative o sininho de notificação Obrigado